Eu sinto pena desse cara que agora te acompanha pela vida Ele não sabe que você não tem mais jeito É uma mulher perdida Ele não sabe que você se faz de dama Mas que não é nada disso Pois na verdade você se purifica Pelas suas imundices Ele não sabe que você a qualquer hora Se transforma e vai embora Procurar um novo amor Eu sinto pena desse alguém que te acompanha Que te gosta, que te sonha Que te dá tanto valor Eu sinto pena desse cara que agora te acompanha pela vida Ele não sabe que você não tem mais jeito É uma mulher perdida Ele não sabe que você se vende fácil Basta alguém lhe mandar flores Eu sinto pena Pois um dia ele vai ver Bem de perto seus valores Ele não sabe que você a qualquer hora Se transforma e vai embora Procurar um novo amor Eu sinto pena desse alguém que te acompanha Que te gosta, que te sonha Que te dá tanto valor Para te acompanha Poor Deus Eu sinto pena de ser feliz Superrela Que te mandou 吧 Essa aí A CIDADE NO BRASIL